Estamos aqui mais uma vez para adorar o nome do Senhor Jesus Ele sempre foi e sempre será fiel em nossas vidas Para cumprir as suas promessas Com o rescate para a vida É hora de adorar o nome dEle O nome de Jesus Ele sempre foi fiel E já sempre será Na terra e no céu Seus outros têm encontrado É hora de adorar o nome dEle As palavras vão faltar Pra se ser quem Ele é Estar em todo lugar Jesus O grande Deus É grande e poderoso É fazer infinitamente paz E é por esse que eu derrubo nossas vozes Vem gritando, encantando O grande é o som É hora de adorar o nome dEle Ele sempre foi e sempre será fiel em nossas vidas Onde é que eu me dou Onde é que eu me dou Onde é que eu me dou Toda uma idória sejam para todo poderoso Onde é que eu me dou E diz que muito é a vida Estого onde é que eu me dou Amor e분os e glória sejam gratis Estou muito é Jesus Onde é que eu te dide a vida Estou muito é Jesus Tem todo poderoso que era, que era de mim Seu nome é Jesus 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 O senão, Berbede o pedaço do erro que os topos mencarnar Jesus, Jesus, Fiel, Cadeiroso eylioso Jesus, Jesus Por ela canta por mim, por você Mexemia, o senhor Vem o senhor Certo O senhor